Eu sempre digo que todas as vezes que nós nos colocamos na presença de Deus, a gente se permite ser olhado, ser amado, ser alcançado pela graça de Deus. Aqui não é diferente, nessa noite vamos através das canções, das apresentações, poder experimentar mais uma vez a graça de Deus na nossa vida. Olha pra quem tá do seu lado aí e diga pra ele assim, que bom que você está aqui. E eu quero dizer pra você que está sintonizado conosco aqui na TV Evangelizar, que bom que você está aqui conosco, porque juntos nós evangelizamos mais. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia conosco sempre aqui na TV Evangelizar, viu? Somos muito gratos a Deus por você fazer parte dessa obra. Eu quero saber se vocês conhecem essa canção assim ó. Vai fazer um coral bem bonito, hein gente? Vai pro Brasil inteiro, capricha aí, aquece a voz. Vai lá? Quero ouvir. Sei que você estava aqui, e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Vai lá, arrebenta, vai. É isso aí, olha que lindo, gente. Diretamente de palmas aqui em Tocantins. Vamos bem dizer o Senhor. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz. E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações, descrevem o que eu sinto. Olha lá, o coral bem bonito. Olha lá, padre. Canta aí pra nós também. Aleluia, aleluia. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar. Eu vejo como é grande o teu amor. Eu vejo o dia amanhecer, eu quero tanto agradecer. E é por isso que eu canto, aleluia, aleluia. Bendiga o Senhor, vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, bem alto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.